A crise política de corrupção, desenfreadamente, não é, não é. Eu estou orgulhoso de vocês, de quem organizou esta peça. Tão simples, mas que fala tanta coisa. Tudo que precisava ser falado esta noite, já foi. Todas as crises decorrem da crise da igreja, da crise espiritual. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando há justiça. Ou seja, quando deixam Deus entrar. Aonde ele entra, faz a festa. O problema é deixar ele entrar. Governam, mas não deixam Jesus entrar na prefeitura. E o que acontece? Quando Jesus não entra, quem é que entra? Casam-se e não deixam Jesus entrar no casamento. Ponto Jesus para fora. E agora estão botando Jesus para fora nas escolas. Vai ser proibido ler a Bíblia na escola. Não pode mais, mas o projeto está aí. Jesus, por favor, saia da minha escola. A crise é da igreja. A crise é da igreja. Vocês têm razão. A peça, eu quero uma salva de palmas para essa peça. Ora, com a igreja cortada, ele já age. Não deixam Jesus entrar. Ele prometeu lá em Apocalipse, ele disse. Eis que estou à porta. E bato. Está todo mundo dormindo. Disse ele, mas se alguém... Não precisa ser muita gente. Porque Deus não precisa de muita gente para apelar não. Ele pega um homem sozinho, bem maquinho, e abala o país inteiro. Deus não precisa de coisa grande para fazer coisa grande. Ele gosta mesmo de usar coisa pequena. É por isso que ele não gosta de gente orgulhoso. Deus. Por isso que ele não gosta de gente pexta, de gente metida. Por isso que ele não gosta de estrela. Gente famosa, para ele nada é a mesma coisa. Jesus gosta de homens e mulheres que são conhecidos do inferno. Os irmãos e os irmãos. Os irmãos, os irmãos ficaram tudo chocados aqui. Meu irmão, se você quiser servir a Deus direito, você vai ficar conhecido do inferno. Como assim vai explicar? Você não lembra não daqueles dois Que acharam bonito Paulo expulsar demônio E aí foi expulsar demônio em nome deles? Eu expulso você No nome do Jesus que Paulo O demônio olhou para ele e disse Eu conheço esses caras aí que você fez Eles são conhecidos lá Inclusive nós temos medo dele que faz medo Eles atormentam nós Na Bíblia não está escrito não Eu que estou parafraseando Mas certamente se Satanás fosse ter uma conversa Tivesse o direito de conversar com Jesus Porque Jesus não conversa com demônios Você viu? Não Só se conversa com demônios Na nossa igreja que tem por aí Na televisão Bate papo com demônio Entrevista com demônio E aí seu demônio Você gosta de que? O que você gosta mesmo? Você gosta de bife? Você gosta de... De que você gosta Satanás? É uma entrevista completa com Satanás É um show Jesus fica lá no cantinho Não tem direito de entrar A entrevista hoje é com Satanás E Satanás bailando dentro das igrejas E aí você gosta de... Obrigado.